É galera, o videojogo de Tramete. Vai dizer que isso aí não supera o GTA. Supera, com certeza. Jogo Brasileiro 171, galera. Hoje é o dia de retar policiais. Se inscreve no canal e deixa o like. Vamos lá. Boa tarde, beleza? Boa tarde. Boa tarde, autoridade. Boa tarde, beleza? Boa tarde, autoridade. Os caras não querem falar não, filho. Boa tarde, beleza? Boa tarde, autoridade. Tenta ajudar esses manos aí, filho. Calma aí, vamos ver. Bom dia, sua polícia. Bom dia, sua polícia. Bom dia, sua polícia. Bom dia, sua polícia. Sai de perto, sai. Boa tarde, autoridade. Tá tudo bem contigo? Tô de boa, meu. Tranquilo. Tô de boa, meu. Tranquilo. Boa tarde, autoridade. Tentar fazer um pole play aqui com eles aqui. Vai ser difícil. Boa tarde, autoridade. Boa tarde, autoridade. O sargento não quer falar não, filho. Boa tarde, beleza? Vamos irritar eles. Bom dia, sua polícia. Boa tarde, beleza? Sai de perto, sai. Não, senhor. Não, não. Mantenha a distância, por favor. Tô de boa, meu. Tranquilo. Calma aí, sua polícia. Tô de boa. Olá, senhor. Nada, não. Tô só olhando. Olá, senhor. Tô olhando só. Sai de perto, sai. Vai ser caô, vai ser caô, filho. Calma aí, sua polícia. Tô de boa. Nada, não. Tô só olhando. Tá querendo o quê aqui? Nada, não. Tô só olhando. Tô olhando só. Fica longe, por favor. Por verdade. Tô olhando só. Vai dar caô. Confusão. Tô de boa, meu. Tranquilo. Não fiz nada, não. Só tava passando aqui só. Tentar distrair que os mano fugiu, filho. Chama a raposa. Parado. Aí, ó. Vaza, mano. Vaza. Ai, corre. Deu merda. Vaza, vaza. Ah, 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 tiro. Ah, é tiro. Caramba. Oi, tu. Ai, corre, sai. Corre, mano. Alguém chama a polícia. Caramba. Vou correr pela minha casa. Caramba. Caramba. Vou dormir pra ver se passa. Deu ruim. Caramba. Sai! Sai! Caramba. 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 Tem mais galera, tem mais Sarinha é até o bigode É da zebra O balão bravo O bigode já está nervoso É para irritar eles o máximo Bom dia, seu polícia Vamo que vamo Tinha me ignorado Bom dia, seu polícia Boa tarde, autoridade Opa, como é que vai? Bom dia, seu polícia Vamo que vamo Boa tarde, beleza Bom dia, seu polícia Boa tarde, autoridade Boa tarde 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 Tô olhando só. Aqui vai ser difícil te ajudar. E aí? E aí? E aí, meu? Não tem nada aqui não, senhor. Opa! Opa! Como é que vai? Não vou achar mais nada ainda. E aí, meu? E aí? Que isso? E aí, meu? Esses caras vão me escopelar aqui, filho. Oi! Opa! Opa! E aí? Boa tarde, beleza? Boa tarde, autoridade. Boa tarde, beleza? Boa tarde, autoridade. Boa tarde, beleza? Boa tarde, beleza? Se vai falar comigo? Boa tarde, beleza? Boa tarde, beleza? Boa tarde, beleza? Boa tarde, beleza? Esses inimigos não vai dar para ajudar não. As polícias estão... Deixa eu tentar desenrolar aqui. Não quero nem ideia. Não quero nem responder. Opa, como é que vai? Aquele carro ali quer passar. Opa, como é que vai? Bom dia, seu polícia. Boa tarde, autoridade. Bom dia, seu polícia. Boa tarde, beleza? Boa tarde, autoridade. Boa tarde, autoridade. Boa tarde, autoridade. Tá caô agora então. Olha só. Quer passar? Toma calma aí. Cercado, matando os humanos. Chegando mais uma viatura. E aí galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Irritando policiais o vídeo de hoje. Vamos, vamos! Para aí agora! Vamos! Para lá, vamos! Já matou! Largou! Largou! Prego! Tá ficando a frente eu passo por cima mesmo! Ué! Largou agora, eu estou aqui! Largou agora! Largou agora! Por favor! Gargou! O que é isso? Homem em tocha Super herói brasileiro Que casa é essa? Que plantação é essa? Pular ali para averiguar Um doguinho aí E agora eu vou ter que pular Cai! Ih, a tiazinha Fica quietinho, o que a tia está fazendo? Está comendo? Shhh! Foda! Alguém faz alguma coisa! Foda um zebra Vou ter que largar o aço nesse cara, filho Não vai dar Caraca essa polícia, mano! Como é que eu tenho que olhar aquela plantação ali, filho? Olha! P de alface Cheio de planta aqui, filho É, galera É, galera Plantação do jogo 171 aí, ó A call solo aí na corda E aí, galera, se inscreve no canal Deixa o like e compartilha aí Essa semana tem mais shorts, galera Shorts estão muito divertidos Se inscreve no canal Olha aí Puta merda E valeu!